E aí seus feedbit, como é que vocês estão? O negócio é o seguinte, acabou de sair uma missão nova aqui no Runescape, eu ainda não sei nada sobre ela, eu ainda não fiz na minha outra conta, nem nada, e aí eu entrei no jogo, apenas cliquei aqui pra ver os requisitos, vi que não tinha requisito nenhum, e aí eu resolvi fazer a missão, vou tentar fazer ela em vídeo junto com vocês, isso daqui não vai ser um tutorial, mas eu vou fazer a missão toda, então se você quiser utilizar o vídeo como um tutorial pra te ajudar em algum ponto da missão, fique à vontade, beleza? Mas não vai esperando soluções muito rápidas e práticas do que se fazer, porque eu não sei do que se trata, o que tem que fazer, quanto tempo dura, não sei absolutamente nada, vou descobrir junto com vocês, beleza? Então tô indo lá pra onde deveria iniciar a missão, vamos lá então! E mano, olha esse cenário cara, na moral, se tem uma coisa que eu não posso reclamar, é que isso daqui tá lindo cara, na moral, não sei na qualidade gráfica que vocês jogam, mas na minha, do jeito que eu jogo, isso daqui tá maravilhoso cara, tá muito bonito, espero que a missão esteja tão boa quanto o cenário em que ela está, mas porra, eu não podia deixar de mostrar isso pra vocês cara, tá muito bonito, todas essas árvores e tal, o cenário em si tá muito massa, Eu não sei se já existia isso daqui antes, porque eu vou até mostrar aqui no mapa pra vocês aonde eu estou, eu tô em Piscatóris, eu acho que essa área aqui, aonde eu tô, é nova, isso daqui realmente chegou junto com a missão, porque antes não existia isso daqui cara, pelo menos eu nunca tinha reparado nisso daqui, vai tá muito bonito mano, então, enfim, só queria mostrar pra vocês, não sei se todo mundo vai vir aqui pra dar uma olhada, pra fazer a missão, então quem só acompanha os vídeos pode também dar uma olhada em como tá o cenário aí, nessa redondeza aonde eu estou, Mas enfim, sem muita enrolação, vamos lá, vamos vasculhar a agulha e vamos aceitar a missão e vamos ver o que nos espera aí pela frente, você examina a agulha, ela diz, uma palavra pode mudar o mundo, o que é isso? Você recebeu uma parte da agulha, ela pulsa com um grande poder, ok. Gostei, gostei. Se der a agulha as palavras corretas, ela pode lhe mostrar os tempos passados, a missão na ponta da agulha é inteiramente dublada em inglês e apresenta músicas gravadas ao vivo, sugerimos que ligue o som para aproveitá-la ao máximo. Ok, quem sabe algum dia né cara, eles não lancem alguma coisa pro nosso português, quem sabe com esses aumentos aí no preço dos membros eles não consigam investir em algo desse gênero, então só nos resta acreditar e enfim, eu tenho fé cara, tenho fé que algum dia tem alguma coisa assim pra nós. E enfim, como o próprio jogo disse, vou aumentar um pouco da música e vou aumentar um pouco do som ambiente também, a dublagem não me interessa muito porque é em inglês, mas eu vou colocar aqui só um pouquinho pra vocês ouvirem as vozes aí de fundo, então vamos lá, sem muita enrolação, vamos falar com a Megan. Prímula, o lugar de livro é na estante, para de espalhá-los pela casa inteira. Você não sai da cama para jantar, mas para pegar um livro você sai. Comungar. Ah, uma palavra pode mudar o mundo, pesquisar palavras-chave, encontre palavras-chave da história para desbloquear fragmentos de memória, selecione uma memória desbloqueada para ver suas palavras-chave ou reproduzir a memória novamente. Ok, então pelo visto, no decorrer da missão a gente vai encontrando palavras-chave e com essas palavras a gente vai desbloqueando memórias e aí depois a gente pode ver essas memórias pra ter um resumo ainda maior do que vai se passar para a história. Eu espero, então talvez eu tenha que vasculhar toda a casa, todos os objetos ou algo do tipo. Eu acho que é algo nesse gênero que eu tenho que fazer. Agulha. Você descobre um fragmento de uma memória. Ok. Gail não veio até nós no início, ela tinha nos vigiado por um tempo lá da agulha. Acho que para ter certeza de que não éramos monstros. Quer dizer, a gente tinha visto ela, ela não era boa de se esconder, afinal ela tem 3 metros de altura e é azul. Joss imaginou o pior, como sempre fazia, tentou assustá-la com aeroexplosões. Não era nada que pudesse feri-la, era só para dar um recado. Ela ficou longe, foi só quando Joss nos deixou, quer dizer, nos abandonou, que ela teve coragem de falar comigo. Ok, então liberamos aí a nossa primeira memória. Eu posso digitar Gail, para ver se vai liberar alguma outra coisa. Descobri uma nova coisa, ok. Eu posso digitar Joss, então. Opa, você descobre um fragmento de uma memória. Passei minha vida toda cercada de livros, não li nenhum, nem uma vez. Posso até imaginar minha lápide, esmagada por uma pilha de livros. Quando conheci Joss, ele estava escondido atrás de uma pilha de tomos de feitiçaria, ele forrava nossa casa com eles. Prímula os tratava como brinquedos, depois como objetos para escalar, depois como aventuras para se entrar. A imaginação dela sempre foi muito viva. Ela brincava de Guerra dos Deuses, Saradomin era um saleiro e Zamoraki era um pimenteiro. Você descobre um fragmento de uma outra memória. Todo fim de semana era a mesma coisa, empacotar a carga, embalar alguns livros com pano e ficar preocupada de deixar Prímula para trás. Aí tinha a viagem até a Torre dos Magos, com a carroça e tudo. Vendia livros para esse loop, perguntava pelo Joss, cozinhava um banquete de fim de semana para os Magos de Elite. E aí voltava para casa preocupada com Prímula, me perguntando se Gale a tinha protegido. Você descobre um fragmento de uma memória. Que nervosia! Era isso que Joss sempre dizia para mim. Meu Deus, só me deixava mais nervosa. Sempre que eu desgrudava a cara dele de um maldito livro, que nervosia! Sempre que eu chamava a atenção dele por preguiça, fazendo os afazeres com magia barata, que nervosia! Foram até as últimas palavras dele antes de ir embora. Aonde quer que ele tenha ido, sempre imagino repetindo a frase com um brinquedo barato. Ok, liberamos várias memórias então com uma palavra apenas. Vamos digitar Megan agora. Você descobre um fragmento de uma memória. No dia em que nos mudamos para cá, Prímula tinha dois anos. Lembro dos passinhos dela ao nosso lado, carregando um livro, um dos grandes. Ela não parava, a gente chamava ela de Iaquinha de Carga. Claro, ela nos atrasava, tornava a jornada dolorosamente longa, mas ela ouvia quando a gente mandava ela parar? Acho que não. Bons tempos. Deixa eu pensar agora então. Será que livros vai liberar alguma coisa? Você descobriu uma nova palavra. Ok. Tiveram outros nomes compartilhados? Um foi Sloop. Era assim que apareceu? Eu acho que sim. Você descobre um novo fragmento da memória. Sloop era o aprendiz do meu marido. Era um menino pouco mais velho que Prímula. Mas ele entrou na onda da feitiçaria. Ficou egoísta e ambicioso. Ainda assim, ele ficava atento para as notícias de Joss. Também comprava meus livros sempre que tinha dinheiro. Eu mandava pequenos lotes, pois ele não podia comprar tantos. Dava pra ver que era difícil pra ele falar comigo. Ele queria que os nossos encontros fossem o mais breve possíveis. O garoto tinha um segredo sombrio, pode ter certeza. Da última vez, ele pediu As Aventuras de Rennibus e disse que pagava bem. É o livro preferido de Prímula. Eu não sei se posso tomá-lo dela, mas precisamos comer. Precisamos dos remédios dela. Rennibus, então? Você descobre um novo fragmento de uma memória. Teve um dia que a enfermidade a afetou intensamente. Foi um dia em que ela não pôde ignorar. Prímula deixou cair seu livro preferido, As Aventuras de Rennibus. Eu acho. Ela não conseguia pegá-la do chão. Estava aberta na última página e o fim a encarava. Foi a primeira vez que vi ela chorar desde a enfermidade. Eu tentei pegá-la para ela, mas ela o empurrou para longe. Me senti como sua carcereira. Eu não tive escolha. Tive que vender As Aventuras de Rennibus. Isso ia nos dar comida, remédios, coisas que dariam mais força para ela. Não tinha outro jeito. Eu ia pedir permissão para Prímula, mas ela não teria entendido. Peguei o livro dela enquanto dormia e estava com os braços ao seu redor. Como se soubesse do plano. Tive que dar umas puxadas, mas consegui. Posso ser delicada quando preciso. Ela não mencionou Rennibus na manhã seguinte. Nem uma palavra. É, cara. A história tá interessante. Vamos de Prímula agora. Prímula foi adicionada ao mundo em um dos quartos. Prímula é tão forte, mas as pessoas só enxergam sua enfermidade. Médicos, visitantes, todos cometem esse erro. Julgam não pela doença, ampliando o mal microscópico para algo enorme. Mas eu vejo sua força. A danada nunca desiste de uma discussão até ganhar. Ela luta pelas coisas que ama, com certeza. Ela é cheia de amor pra dar. Nem sempre é para a mãe. É verdade. Mas o amor está lá. Na infância, ela amava tudo. Se importava com tudo. Ok, cara. Tô gostando. Tô gostando. Tá muito interessante. De verdade. Vamos subir aqui pra ver se eu encontro ela em um dos quartos, então. É, agora ela realmente apareceu. Vamos tentar falar com ela e ver o que acontece. Mãe! Os livros não querem ficar na estante. Deixe de escândalo. E não os chame de monstros. São amigos. Não posso fazer mais amigos. Tenho que manter os que já tenho. E jovens, parem pra reparar um segundinho em como RuneScape sabe e consegue ser bom quando ele quer. Escuta essa música, olha esse ambiente, escute a lareira e sinta. Podemos tentar Zamorak? Uma nova palavra. Então, Saradomin provavelmente também será uma. Opa, você descobre um fragmento de uma memória. Quando eu era mais jovem, eu me apaixonava duas vezes por semana. Era tão comum quanto um simples caso de mau humor. E acabava tão rápido quanto. Achei que minha paixão por Joss acabaria tão rápido quanto as outras. No final das contas, o amor acabou, mas demorou um bocado. Também tinha meu amor por Saradomin, é claro. Mas eu não recebia nenhum amor de volta. Não era algo mútuo. Prímula sempre foi a exceção. Perder meu amor por ela significaria perder meu amor por tudo na vida. Sei o que você está pensando. Não, aquela vez não conta. Eu não estava com raiva de Prímula. Eu estava com raiva deles. Você descobre um fragmento de uma memória. Saradomin, esta é minha última prece. Se estiver ouvindo, maldito seja. Decidiu ouvir só agora? Escolheu justamente o momento em que desisto? Que você se vá para a terceira era. Quer saber? Não ligo se está escutando ou não. Encontrei outra pessoa em que interfere. Podemos explorar o símbolo de Saradomin? A corda está bem degastada. O símbolo raramente saia do pescoço de alguém. Interessante. E olha só, podemos explorar a carroça. Eu ainda não tinha visto isso. Eu tinha visto só o nome. E aí eu... Enfim. Alguém entalhou o Joss para a Megan. De forma grosseira dentro da carroça. Pela aparência degastada e suja. Foi há algum tempo. Ok. E olha só. Coincidentemente, eu acabei encontrando um guia no fórum. Que alguém fez com várias palavras que a gente poderia utilizar para desbloquear diálogos e memórias e coisas do tipo. Então, vamos tentar. Eu não sei quais eu já fiz, né? Então, não sei quais palavras funcionarão ou não. Uma que eu consegui ver foi aniversário. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Aí, ok. Gale tem mais coisas para falar com você. Você tem que pensar que até então Gale era um bicho papão. Alguém que nos vigiava e depois sumia na escuridão. De repente, ela está na minha casa, falando comigo. Me oferecendo desejos como se fosse uma princesa dos livros de Prímola. Gale me levou para o topo da colina. Suas mãos eram tão frias e duras. Eu me sentia entorpecida, mas não sabia se era por minha causa ou dela. Ela me mostrou algo chamado a agulha. Gale perguntou de novo se eu queria mesmo meu desejo. Teve que me sacudir para eu responder. A agulha levaria nós duas 30 dias de volta. Eu e Gale nos lembraríamos do acontecido, mas mais ninguém. Seríamos as únicas a nos lembrarmos do ataque do Troll Marinho. Mas Prímola estaria viva. Concordei e Gale puxou um fio da agulha. Ela separou os fios em filamentos e um domo de pano pairou sobre nós. O domo emitiu uma luz ofuscante. Não dava para ver nada. Era impossível. Com o enfraquecer da luz, Gale apontou para minha casa e me disse, Fique ao lado dela. Corri pela porta e conferi o calendário. 30 dias de volta. No aniversário da minha filha. Conferi meu quarto. Não havia outra Megan lá dentro. Fui até Prímola. Ela estava adormecida na cama. Sentei-me na cadeira, vigiando-a. Ninguém me tiraria daquele lugar. Nunca. Era amanhã depois que eu viajei no tempo. 30 dias. De volta amanhã do aniversário de Prímola. Prímola estava com uma aparência muito melhor do que eu recordava. Ali estava ela, a salva de qualquer troll marinho. Feliz e cheia de vida. Ela estava viva, meus deuses, e feliz. Eu decidi, naquele momento, nunca mais deixar ela se ferir. Gale, a maravilhosa Gale, se ofereceu para ficar de olho em Prímola enquanto eu estivesse fora. Imaginação. A imaginação deu certo. Você descobre um fragmento de uma memória. Você pode ignorar a morte, o sangue, o homicídio. A mente humana é flexível. Tudo isso acontece lá longe, com pessoas distantes. Era uma vida abençoada. Morávamos numa casa onde as coisas não existiam. Mas era como se fechássemos as cortinas e torcêssemos para não acontecer nada, na esperança de que esse frágil tecido nos protegesse da violência. Estávamos erradas. A realidade entrou. Um troll marinho entrou. Acho que eu tinha que ter dado um basta naquilo antes, até quando eu era mais jovem. Ela tinha um amigo imaginário atrás do outro. Eles tinham até parentes, irmãs e irmãos imaginários vinham visitar. Alguns se perdiam. A gente tinha que fingir que estava procurando. Ficou sério quando o Prímula ficou doente. Ela preferia falar com eles do que comigo. Ela fazia isso quando eu não estava vendo, mas eu sabia. Ela escrevia poemas com eles, cantava, contava segredos, perguntava o que achavam e tudo mais. Existe gente mais egoísta que os magos? Eu entendo. Como mago, você tem que estudar por anos, tem que encontrar um nicho que nenhum outro mago encontrou, tem que lutar pelos recursos existentes, mas nenhum deles, nem Joss, nem Slope, nem a torre dos magos, enxerga como egoístas são. A torre é como uma caixa de bombons, cheia de egos sortidos. Caraca. Bom, eu digitei com raiva, e aí descobri mais um fragmento de uma memória. Vamos lá então. Um ano de vida, isso foi tudo que os médicos pôde lidar, com as mãos estendidas como um miserável. Senhorita, isso é tudo que posso lidar. Prímula só deu um sorriso amarelo quando o médico lhe contou. Eu fiquei com tanta raiva dela não dar mais importância. Eu precisava que ela chorasse, tivesse um ataque, qualquer coisa, uma reação que seja. A cada mês, sem ter o que fazer, eu a vi ficar mais magra. Sua pele ficou transparente, mas você conhece Prímula. Isso só fez com que a sua personalidade brilhasse mais. Queria que ela não escondesse essa personalidade. Com tanta frequência, ela guardou para suas criaturas, seus monstros. Carta. Abriu o livro no caminho, não sei porquê. Nunca tinha tido vontade de ler um livro antes. Acho que tinha interesse em saber por que Prímula amava tanto ele. Dentro havia um papelzinho, um poema rabiscado com letras fracas. Prímula confessava seu amor. Ela implorava para ser salva. Meu mundo se desfez. Parei a carroça e dei meia volta. Minha cabeça latejava de raiva. Fiz o cavalo trabalhar até a morte, praticamente. A fúria era incontrolável. Fui alvo da minha própria cólera. E depois essas chamas se concentraram em Joss. Afinal, tudo de ruim tinha vida daquele maldito. Finalmente, a fúria recaiu sobre os livros. Quando voltei para casa, joguei todos na lareira. Prímula berrava da cama, me implorando para parar. Acendi a lareira e os livros acenderam. Mas a magia deles era combustível. E a chama não se conteve lá dentro. A explosão me derrubou no chão. Eu estava ferida e fora de mim. Prímula estava gritando que seus amigos estavam queimando, repetidas vezes. Gale me encontrou, provavelmente graças a Prímula. Ela aplicou um unguento em mim, mas não dava para tirar a cicatriz. Virou minha marca. Canções. Caraca! E a música liberou quando eu digitei a palavra canções. Então, fica a dica aí para vocês. Mas eu não esperava que isso fosse acontecer, cara. De verdade, me arrepiei, mano. Médico. As poções davam força para um ou dois dias, mas aí ela voltava para a cama tão doente quanto antes. A doença era como um touro que quebrava tudo que a gente colocasse na frente. Mas eu não sabia o que fazer além de comprar poção, atrás de poção. Metade do dinheiro que tinha era gasto nos breves momentos de vitalidade que proporcionavam. Ataque. Algumas memórias grudam em você como espinhos. Dói sempre que você encosta nelas por acidente. Eu... eu estava voltando da Torre dos Magos. O dia tinha ido bem. Vim de mais livros do que esperava e tinha conseguido trabalho cozinhando. Mas cheguei em casa. Ouvi o barulho da porta batendo com o vento. Eu abandonei a carroça. Corri lá para dentro. Chamei o nome de Prímula. E nada. Um troll marinho perdido acabou entrando na casa. Ela já tinha ido embora quando cheguei. Mas ele... Ele tinha matado Prímula. Foi a primeira vez que Gale falou comigo. Não conseguia me mexer. Chorando no chão da cozinha. E Gale veio a mim. É, brother. E bom. Concluímos aí todos os nossos rostinhos, né? Todas as nossas memórias. Mas olha só. Várias dessas memórias ainda tem palavras-chave que podem ser adicionadas, né? Então a gente pode completar a missão, mas não 100% dela. Tá ligado? Eu vou tentar fazer realmente 100%. Vou tentar descobrir todas as palavras que estão faltando. Para ver se a recompensa vai ser algo a mais. Ou se libera algum diálogo escondido. Essa daqui, por exemplo. Olha só quantas palavras eu posso colocar para ir adicionando mais coisas. Então, enfim. Como eu tenho a lista de palavras que eu posso utilizar. Eu vou tentar descobrir algumas delas. E vou colocá-las aqui só para fechar tudo realmente 100% da missão. A chama dentro de nós. Marca. Chamas. Lareira. Combustível. E por último. Cicatriz. Enfim. Depois disso concluímos realmente 100% da missão. Com todas as palavras-chave. Com tudo perfeitinho. Ok. Bom. Antes de terminar. Eu vi que dava para explorar a lareira. Então assim que eu cliquei. Apareceu esse diálogo. Prímula. Prímula não falava comigo. Não olhava para mim. Eu encontrava restos de suas refeições enfiadas na sua fronha. Ela estava morrendo. Muito mais rápido do que antes. E ela estava puxando os fios da vida. Esperando encontrar a morte do outro lado. Eu a havia perdido. Fui falar com Gale. Mas o que eu podia fazer. Implorei por outro desejo. Para pegar os 30 dias e voltar no tempo. Gale me acalmou. E me disse para voltar amanhã. A agulha seria recarregada. E eu poderia voltar ao aniversário de Prímula. Eu poderia fazer tudo de novo. O fragmento da agulha treme. E um portal do tempo se abre na colina perto da agulha. Entra no portal para começar o próximo capítulo. Olha só. Interessante. Eu achei que a missão já estava para acabar. E pelo visto ainda tem várias coisas para fazer. Interessante. Mas. Antes de tudo. Eu vou encerrando esse primeiro vídeo por aqui. Esse primeiro capítulo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo. Clique aí embaixo no gostei. E se você quiser que eu poste a continuação. Que eu poste o capítulo 2. Comenta aí embaixo. Para eu saber que vocês querem que eu faça isso. E aí dependendo do feedback. Eu posto sim daqui a alguns dias. Então. É isso aí. Me desculpem por fazer isso. Não dê dislike. Mas é uma oportunidade que eu posso fazer. De postar vários vídeos. Eu acho que vai ser bom. Tanto para mim. Quanto para vocês que gostam de assistir os vídeos. Aqui do canal. Para não fazer um só. Com horas e horas de conteúdo. Eu vou fazer vários. Divididos em pequenas partes. Então. Espero que vocês gostem.